Invocação do poema Camões Saudade Gosto amargo de infelizes Delicioso pungir de acervo espinho Que me estás repassando o íntimo peito Com dor que os seios d'alma dilacera Mas dor que tem prazeres Saudade Misterioso númeno que aviventa as Corações que estalaram e gotejam Não já sangue de vida Mas delgado soro de estanques lágrimas Saudade Mavioso nome que tão meigo soas Nos lusitanos lábios Não sabido das orgulhosas bocas Dos cicambros destas alheias terras Oh saudade Mágico númeno que transportas a alma Do amigo ausente ao solitário amigo Do vago amante à amada inconsolável E até ao triste ou infeliz proscrito Duzentes o misérrimo na terra Ao regaço da pátria em sonhos levas Sonhos que são mais doces do que amargo Cruel é o despertar Celeste númeno Se já teus dons cantei E os teus rigores Em sentidas em deixas E piedoso em teus altares Úmidos de pranto Depus o coração que ainda arquejava Quando o arranquei do peito mal sofrido À foz do tejo E ao tejo, ó deusa Ao tejo me leva ao pensamento Que esvoaça tímido e acovardado Entrou-lhe medos que as pobres águas Deste cena regam Do outrora ou vante cena Vem no carro que par das rolas gemedoras tiram A alma buscar-me Que por ti suspira